Minha adorada princesa, se eu quisesse te seduzir, e acredite, desejo profundamente fazer isso, eu poderia listar uma infinidade de motivos que tornam impossível não me apaixonar por você. Quero que entenda como cada aspecto seu, cada gesto e cada detalhe, me envolvem em um redemoinho de sentimentos que vão além da simples admiração. Você é um encanto, uma visão sublime de elegância, e meu desejo é te fazer sentir isso a cada instante, pois eu te amo loucamente, todos os dias, um pouco mais. Meu amor, imagine a delícia de viver ao lado de alguém tão graciosa e perfumada como você. Cada aroma que exala de sua pele, embala meus sentidos. É uma fragrância que me atrai irresistivelmente, e faz com que meu coração bata forte e acelerado, louco, para sentir o aroma que exala de seu corpo. O seu perfume tão delicado e encantador, é uma extensão para sua própria essência, Algo que quero sentir sempre pertinho de mim, me envolvendo, tornando cada momento inesquecível. Você, meu amor, é a personificação da elegância. Tudo em você me faz apenas descobrir o quanto eu quero estar ao lado de você, minha vida. Seu jeitinho encantador, até mesmo suas roupas cuidadosamente escolhidas, que acentuam, desenham e celebram da maneira mais maravilhosa possível, todas as suas curvas femininas que me encantam. Olha, você, meu bem, me conquistou com seu jeito único de ser. E eu te amo por isso e por muito mais coisas. Há algo ainda mais belo, mais precioso que qualquer joia rara. Existe um enfeite que você sempre usa, sabe que é o seu sorriso. Esse sorriso franco, aberto e constante que ilumina, sabe, o meu coração de poeta apaixonado. Eu te amo tanto, minha vida. Amo e não há como negar esse amor, sabe, o brilho desse amor, o seu sorriso que dissipa todos os meus medos. E me faz acreditar em um futuro gostoso de ser vivido. Por isso é impossível não me sentir atraído por essa alegria espontânea, por essa energia positiva que emana de você. Amor, é verdade. Todo o seu charme afetou minha alma e meu coração de uma maneira que não posso nem desejo negar. Você, meu bem, enche meu coração com tanta doçura. Uma mistura de ansiedade e desejo que me consome dia e noite. Não tenho mais dúvidas que estou completamente, irrevocavelmente disposto a te amar por toda a minha vida. Minha vida, a ideia de me apaixonar por você, uma mulher tão maravilhosa, sem dúvida alguma, seria uma estupidez absoluta da minha parte se eu não me dedicasse a tentar te conquistar todos os dias com as minhas declarações de amor. Sua beleza não é apenas externa, é uma combinação perfeita de aparência e essência, de graça e profundidade que torna impossível não sucubir ao seu encanto. Quero que me permita ser aquele homem que desvenda seus mistérios, que descobre ainda mais a joia rara e preciosa que habita em seu coração. Meu bem, permita-me ser aquele que te fará sorrir ainda mais e que é a razão por trás de cada brilho nos seus olhos. Quero ser o homem que celebra cada detalhe de sua existência e que te faz sentir ainda mais amada e desejada. Quero ser seu porto seguro, onde você possa repousar e possa confiar. E acreditar em cada palavra que eu te digo do fundo do meu coração. Se estivermos juntos, cada momento será feito e vivido com uma emoção tão grande. Não quero ser apenas o homem que te olha com admiração. Meu amor, não quero apenas ser esse homem que te olha com admiração, mas aquele que te toca com reverência, que te beija com paixão e que sussurra em seu ouvido palavras que inflamam seu coração. Quero transformar cada instante ao seu lado em uma memória inesquecível, algo que guardaremos com carinho em nossos corações. Então, minha dourada, Se eu estivesse aqui agora somente querendo te seduzir, eu diria que você é tudo que eu sempre sonhei, diria que seu sorriso é o meu amanhecer e sua presença o meu crepúsculo. Diria que minha alma anseia pela sua e meu corpo clama pelo seu toque. Mas olha, tudo em você me fascina. Eu não quero apenas te seduzir, pois estou disposto e ansioso para conquistar cada pedaço do seu coração e trazer você para a minha vida, pois você é a inspiração que torna a minha vida mais doce e infinitamente mais desejável. E é, minha vida, exatamente isso que quero. Viver essa intensidade, sentir essa doçura e compartilhá-la com você todos os dias da minha vida. Permita-me, minha querida, ser seu, seu homem, assim como sou tomado por você. Deixe-me mostrar o quanto pode ser encantador, apaixonante e profundamente satisfatório vivermos essa paixão que arde em meu peito. Vamos juntos transformar cada momento em um eterno prazer. Eu estou plenamente consciente do imenso amor que compartilhamos e é por isso que te escrevi esta cartinha de amor com toda a minha afeição e o desejo de meu coração. Te amo, minha vida. Eu te amo demais. Confira sua inscrição em nosso canal e declare todo o desejo do seu coração nos comentários. Receba um beijo gostoso e apaixonado deste poeta. Eu te amo demais. Eu te amo demais. Beijo gostoso, beijo gostoso e isgr personneiro. Eu te amo demais. Acsopo favor, tenha shot problemas de Simakabilidade. Eu te amo demais. Eu te amo demais. Também está passando para se agora. Obrigado.